Como escrever o capítulo do TCC em menos de uma hora? Na minha época eu estava fazendo TCC, eu encontrei um livro fantástico de redação chamado de Branca Granate e desse livro eu pude desenvolver uma técnica de escrita para fazer meu TCC que eu denominei TCC em blocos. Eu dividi o que eu precisava escrever em blocos, quer dizer, cada bloco é como se fosse um parágrafo. Dentro daquele parágrafo eu colocava a razão pelo qual aquele parágrafo deveria ser escrito. E isso possibilitou que eu fizesse o capítulo muito rápido. Depois disso eu fiz vários testes nas turmas com que eu lecionei e fiz medições e a tempo médio de uma pessoa escrever um capítulo 23 minutos. Se você quiser conhecer este modelo, este infográfico que eu fiz, onde eu estipulei e denominei cada bloquinho, eu vou deixar algum lugar aqui nesse vídeo um link para você baixar, um Saiba Mais, para você clicar e você baixar esse infográfico. Eu vou mandar esse infográfico para o seu e-mail, então é importante que você coloque o seu principal e-mail e olhe na sua caixa de spam caso caia lá. Arraste lá do spam para a caixa de entrada, marque como não é spam, para que você receba os conteúdos de valor. E você vai olhar o infográfico e seguir, pode medir o tempo que você vai ver que você vai conseguir escrever o seu capítulo em menos de uma hora. Então baixa e eu te vejo lá do outro lado. Ah, lembrando, marca o nome dos coleguinhas aqui que estão precisando também, que estão fazendo TCC, que vai ser muito bom para eles, ok? Até lá e bons estudos!